Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite! É o programa da Tamires chegando para vocês mais uma vez, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Hoje nós temos um convidado muito especial, gente. Primeira vez que ele vem no programa da Tamires, que é o doutor Cristiano Barzón. Muitos conhecem ele, né? Mas o trabalho dele é tão interno, mas é tão lá dentro da empresa, que muitas vezes ele não fica tão exposto assim, né? Que é o proprietário, é o empresário da Laborderme, que é o laboratório de manipulação. Ele é farmacêutico, pós-graduado em farmácia, pós-graduado em nutrição, especialista em pesquisa, ele adora fazer pesquisa, desenvolvimento de novos produtos. Ele é especialista em homeopatia. E nós vamos falar de algo muito gostoso, delicioso. Quando ele falou para mim deste projeto, sabe quando as pessoas falam algo para você assim, você já vê o sucesso ali na frente? Se estourou! É sucesso! E nós vamos falar deste sucesso para vocês, que em breve vocês estarão saboreando tudo isso no lugar maravilhoso, lá no Shopping Palácio. Por isso que ele está aqui hoje, e nós vamos falar desta grande novidade. Sempre pensando na sua saúde, na sua, da sua família. Isso que é o gostoso, o importante, né? Por isso que ele é um pesquisador, ele é um fuça-fuça. E daí dá no que dá, e deu no que deu, do que vem por aí de gostoso. Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite, Tamires. Obrigado pela oportunidade. É um prazer e uma felicidade muito grande poder estar aqui, num programa de tão grande importância, né? Obrigada. Para a nossa Amarama, para a região, e agora para todo o Brasil também. O doutor Cristiano, já conheço ele há um bocadinho de tempo, porque tudo que eu preciso de manipulação, é ele que faz, e sempre com esmero, qualidade e pontualidade. Daí ele fala, que horas você estará em casa? Então, daí ele fala, já aparece aí a sua encomenda. Meus manipulados, só eles fazem. E fazem por quê? A credibilidade. Isso conta muito sempre. Você tem que saber onde mandar manipular, né? Os seus medicamentos. Então, doutor, você está há quanto tempo com a Laborderme? Na verdade, assim, eu estou há 23 anos no mercado de farmácia. Nossa, tanto tempo assim já? Isso. Me formei, me graduei em 2006, depois fiz as minhas especializações, pós-graduação, né? Mas sempre desde 98, 1998, no mercado de farmácia. Atuei aí dois anos no mercado de drogarias, e depois já parti para o mercado de farmácia. Então, quer dizer que você já foi farmacêutico de farmácia. Sim, sim. E aí, depois de dois anos, aí, no meados de 2000, 2001, aí eu passei a atuar só em farmácia de manipulação mesmo. E daí, com certeza, com esse tempo todo, você já sonhava em ter a tua farmácia de manipulação. Sim, sim, exatamente. Esse era o objetivo, né? E a Laborderme hoje, ela está com 34 anos, né? Então, é uma farmácia de 1988, né? A gente adquiriu ela e passamos a ser diretor dela em 2018, né? E de lá para cá, só crescimento, muito legal. E eu sei que você não atende a sua cidade, você atende outros estados, municípios e estados também. Sim, sim. Na verdade, assim, a Laborderme hoje, ela atende o Moarama e região com maior força, né? Mas a gente tem cliente, pacientes em todos os estados, praticamente, do Brasil, né? Então, e fora do país também, né? Então, tem aqueles clientes que realmente, porque a manipulação é muito confiança, né, Tamir? É, muita confiança. Assim, a gente vai explicar ao longo da nossa trajetória aqui, a importância realmente da farmácia de manipulação no cenário total da saúde, né? E, então, nós temos clientes na Inglaterra, na Suíça, em Portugal, né? Então, assim, a gente atende, assim, de uma maneira geral, não só o Moarama, a região, né? O Brasil todo e outros países também. É isso que a gente fala, a credibilidade. Sim. É tudo, né? E você, como já está, assim, no ramo há muitos anos, então, você foi conquistando, e você foi estudando muito, você foi se aperfeiçoando, você foi fazendo curso, então, por isso que hoje você está à frente de uma farmácia de manipulação, já de trinta e poucos anos, trinta e quatro, né? Sim. Pare pra pensar, gente, pra uma farmácia de manipulação já estar no mercado há tantos anos, porque ela tem credibilidade. É claro que não é a farmácia em si, mas sim quem está à frente dela, né? Que é o farmacêutico. Com certeza. E a gente tem, assim, pra região toda, entrega todos os dias, né? Se a gente pegar aproximadamente as trinta cidades em volta aqui, a gente tem entrega de segunda a sábado. Então, entrega todo dia. Então, você pede seu produto hoje, amanhã já vai estar lá sem custo de entrega, né? Então, isso passou a ser um diferencial também. Verdade. É só você de farmacêutico na Laborderme? Nós somos, na verdade, numa equipe de aproximadamente 16, né? Diretamente relacionado com a Laborderme. A gente tem aí aproximadamente mais sete ou oito colaboradores indireto, né? Que são as pessoas que fazem as entregas, né? E nós somos em três farmacêuticos lá. Cada um especialista numa área, né? A Vanessa, minha esposa, vou deixar um abração pra ela aqui. A Josi, né? Que trabalha na parte de dermato, né? E eu que sou mais a parte de pesquisa, desenvolvimento de novas fórmulas, né? Toda a parte comercial. É. Porque pra pesquisa, sempre tem muita coisa nova no mercado. Sim. Né? Muitas situações. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu trazer uma receitinha de um farmacêutico, do médico lá de Cascavel, e passar pro doutor Cristiano e falar assim, ó. Se vira nos 30. Ele dá o jeitinho lá, tudo ele faz bonitinho. Por quê? Porque ele está por dentro da situação, né? E daí você fica pensando, como que pode... Aquela cápsula está com a quantidade certinha ali de produto dentro. Como que é feito tudo isso, doutor Cristiano? É, na verdade, o controle de qualidade, ele já começa lá na seleção do fornecedor, né? Eu acho que até um dos grandes papel nosso aqui, na TV, na internet, é justamente divulgar isso. A importância de você selecionar um bom fornecedor frente a tantas falsificações que existem. Então, na hora de você comprar a matéria-prima, é algo assim, extremamente importante, né? Essa matéria-prima, ela chega, né? A gente tem um controle extremamente de alto nível pra fazer a identificação dessa matéria-prima, pra verificar se realmente ela é verdadeira, né? Se ela tem algum grau de pureza ou impureza, né? E aí essa matéria-prima é aprovada e só a partir daí ela vai pro laboratório, né? Então, no laboratório a gente tem os processos ali de pesagem, homogenização, né? A parte de encapsulação, né? Que é miligramas, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com medicamentos de baixo índice terapêutico, né? Então, medicamentos que a dose para tratar é muito próximo da dose para promover um efeito colateral grave, né? Então, assim, é muito séria essa parte. E quando você faz a encapsulação, que você termina a fórmula, né? É feito um novo controle de qualidade, né? Para daí sim identificar a quantidade exata do produto em cada cápsula, né? Então, essa é uma parte bastante importante, né? Porque o controle, ele envolve não só a chegada do produto, mas todo o processo e a parte final até chegar no cliente também. Então, o controle de qualidade, ele está presente praticamente em todo o nosso operacional ali. É porque um pouquinho a mais, um miligrama a mais, às vezes, ali dentro de uma cápsula, que às vezes você nem para para pensar, né? Chegou o café da manhã, ali você vai tomar, né? Tuas vitaminas, tuas proteínas. E você não para para pensar como foi feito todo o processo. Mas um dia nós vamos fazer isso dentro da farmácia de manipulação. O negócio de cápsula é incrível, eu adoro, eu amo. Lá em Cascavel, uma vez eu vi e gostei muito, é bem interessante. E vocês irão acompanhar toda a situação, né? Agora, doutor, e se passar um pouquinho? Pode levar até a óbito uma pessoa, não pode? É, a Anvisa... Um medicamento errado? Isso, a Anvisa, na verdade, ela determina em cada matéria-prima, né? O seu nível máximo e mínimo, né? Então, assim, você tem a pesagem exata do produto e você pode, às vezes, abaixar um pouquinho ou subir um pouquinho. Ele tem um limite. Tem um limite. Quando você realmente ultrapassa a quantidade normal, você realmente tem que descartar a formulação, né? Então, aí vai toda a qualidade da equipe que fabrica, né? Então, é o que a gente sempre priorizou, Tamires. É investir realmente em pessoas, né? Porque é realmente aonde faz a diferença. A balança é importante, né? A estrutura é extremamente importante. Os equipamentos que você utiliza, ele é de extrema importância, né? Mas a equipe realmente é o que faz a diferença. Hoje a gente tem funcionários com 23 anos de empresa, né? Temos funcionários com 19, né? Então, assim, é uma equipe extremamente experiente, né? Que eu tenho... Responsabilidade. Exatamente. Porque eu tenho certeza que foi o grande diferencial para trazer a Labordermia até aqui, né? Então, uma empresa que está há mais de três décadas aí, realmente o diferencial é, com certeza, a equipe. E aí, quando você tem uma equipe realmente capacitada, você não chega nesse erro. Então, o descarte da formulação é muito raro de acontecer. Graças a Deus. Exatamente. Mas também pode acontecer, né, doutor? Pode acontecer. E se caso isso acontece, realmente é descartado, né? Porque, como eu disse, às vezes matérias-primas que vai curar o paciente com 10 miligramas, às vezes com 15 ela vai complicar. Isso. E isso é muito fácil de você errar, né? Por isso a seriedade da Labordermia e também, claro, dos farmacêuticos que lá estão. Sim, exatamente. Toda a equipe, né? Faz a diferença. Exatamente. Porque tem uma equipe. Eu sempre falo que ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe. É onde que é a diferença de tudo. Lá você não trabalha só com medicamentos. A Labordermia também trabalha com a parte de cosmético. Na verdade, eu diria pra você que a Labordermia, ela fabrica de tudo um pouco, né? A gente atende desde o paciente que necessita de um cosmético, um filtro solar, né? Um paciente que necessita de um produto dermatológico, né? Às vezes pra curar uma doença de pele. O paciente necessita de um shampoo, de um condicionador, né? De umas gotinhas, né? As crianças, né? A gente atende bastante a pediatria, né? A psiquiatria, né? Em específico, né? Às vezes com medicamentos pra ansiedade, né? Então a gente trabalha bastante forte nessa parte. Atendemos os hospitais também, né? Ai, que bom! Com medicamentos que são utilizados no centro cirúrgico. Com medicamentos que são utilizados em pronto-socorro. Principalmente nessa fase agora da questão do Covid, né? E toda a parte de cápsulas, sachês, pós, né? Então a cardiologia, a psiquiatria, né? A dermatologia, ginecologia. Enfim, é praticamente toda a especialidade. A Laborderma, ela praticamente fabrica tudo que tem na drogaria, né? Só não aquilo que realmente ainda é patente, né? Que às vezes a matéria-prima ainda não foi liberada, né? Então aí a gente não consegue realmente fabricar. Mas do resto, eu diria pra você que há mais que 70% hoje dos medicamentos presentes aí no cenário da saúde, a gente já fabrica. Nós estamos aqui hoje com o doutor Cristiano Barzon. Ele que é do Laboratório de Manipulação, a Laborderma. Mas também tem uma outra empresa que é bem interessante. Que também está preocupada com a sua saúde. A Export. Daí, a Export. Então, a Export, ela foi criada em 2012. Já tá aí tempinho, hein? Isso, é uma empresa que está completando esse ano agora, em novembro, vai completar 10 anos, né? Então é uma empresa que foi criada a partir da parte de suplementação que a gente comercializava na Laborderma, né? Então, assim, dentro da farmácia de manipulação, a gente sempre trabalhou com suplementação também. Em 2012, a gente viu a necessidade de ter um local específico, né? Onde realmente pudesse trabalhar só com essa linha específica, né? E aí foi onde a gente criou em 2012 a Export. E quem que está no comando dela hoje? Hoje a Export, na verdade, nós temos os gerentes, né? Que cuida, né? Então, e tem toda a equipe de funcionários, né? Nós temos a Matriz, que tem dois funcionários, e temos a filial no Shopping, que tem três funcionários. Agora, como você é pesquisador, que gosta de... Isso é muito curioso, vamos falar assim. É um doutor que sempre está em busca de novidades, e claro, sempre aquilo que ele acha, ele tem certeza que vai fazer bem pra você. E muitas pessoas, hoje, eu não sei o que que acontece tanto, parece que antigamente não era assim, mas hoje são muito, são intolerantes à glútea lactose. É incrível isso. Já há crianças que são intolerantes, né? Principalmente. E, claro, uns adultos também. E pensando nisso, você fez o quê, doutor? Isso, em 2012, a gente já tinha um projeto de criar um alimento funcional, né? E, em 2013, surgiu a ideia de criar um sorvete. Ai, que delícia! Isso, e aí começamos a dar os primeiros passos, né? A gente tem uma parceria muito forte, né? Com os melhores aromistas, os conhecedores de proteína, hoje, do Brasil, são nossos parceiros, né? Eles têm a casa aberta mesmo, né? Nós temos uma parceria tão forte que eles cedem o laboratório deles e toda a equipe, né? Pra gente desenvolver o que a gente quiser. Então, esse sorvete, ele foi desenvolvido, né? Junto a mim e a Vanessa, minha esposa, que é farmacêutica bioquímica também. E aí, em 2015, a gente ganhou um prêmio de inovação, né? Porque a gente começou a desenvolver em 2013, né? Tivemos vários problemas com ele ali, até chegar num balanço de formulação, né? E, em 2015, a gente realmente aprovou o sorvete e já fomos concorrer o Sebrae Tech, né? Que era um projeto de inovação. Falei, vamos tentar defender em banca o sorvete, né? Pra ver se realmente a gente consegue alguma coisa em termos de premiação, formatação de franquia e tudo mais, né? E a gente ganhou um prêmio, na época, bem significante, né? Em 2015, com o sorvete. E isso nos animou bastante a dar continuação nesse projeto, né? E hoje o sorvete tá... A gente fez o requerimento da patente em 2015, né? Então, hoje o sorvete tá prontinho, tá tudo prontinho pra gente começar a comercializar, levar até as pessoas esse grande alimento funcional que a gente desenvolveu. Sorvetes proteicos? Na verdade, ele é um sorvete bem completo, tá, Mines? Ele é um sorvete que ele é composto de proteína, né? Carboidrato de baixo índice glicêmico, ele tem colágeno, né? A gente desenvolveu, junto a uma multinacional, um perfil de vitaminas e minerais pro sorvete, né? Nós temos um perfil de uma concentração importante de fibras hidrossolúveis no sorvete, né? Que o grande segredo do sorvete, na hora de tirar a gordura e o açúcar, foi justamente a fibra, né? Qual fibra usar pra dar esse corpo que a gordura e o sorvete davam. Repor aquela fibra que você retirou... Exatamente. Ter que colocar uma outra no lugar. Exatamente. Porque quando você tira a gordura e o açúcar, que hoje é o componente principal do sorvete, é a gordura e o açúcar, né? Você tem um produto extremamente ali num formato de gelo, cristalizado, né? Então, numa máquina, ele praticamente não sai, né? Você coloca a calda ali pronta, ele congela lá dentro e não sai. Então, foi o grande sofrimento nosso, né? Trabalhar com a engenharia da máquina, né? E trabalhar com toda a parte dos engenheiros de alimentos, né? Então, foi um desafio enorme que a gente teve aí de 2013 até agora, pra só agora, realmente, a gente bater o martelo e deixar tudo prontinho pra ser comercializado. Vai ter o sorvete, vai ter o picolé também, como as crianças falam, o gelado no palito, que muitas pessoas falam. Vai ter os dois? Na verdade, a gente criou o sorvete e junto com ele, ele é um sorvete de máquina, né? Ele é um creme gelado. A gente deu o nome como creme gelado, né? É um produto funcional. E junto com ele veio as coberturas, né? Junto com ele veio as barras de proteína, né? Então, junto com ele veio as farofinhas de amendoim. Ai, que delícia! Então, assim, tem todo um agregado junto com o sorvete, que, às vezes, se remete a uma sorveteria saudável. Então, você tem tudo que uma sorveteria tem, só que alimentos zero açúcar, alimentos zero gordura. Que bom, é tudo que a gente precisa. Exatamente. Então, assim, é aquele sorvete que você realmente consome sem culpa. É um alimento mesmo. É porque o açúcar, o açúcar, ele é um... Não é saudável, ele inflama o seu corpo, né? As tuas células. Então, foi onde que vocês tiraram o açúcar do sorvete. Exatamente. Então, uma das substâncias foi o açúcar, depois a gordura, né? E o que é que você colocou no lugar do açúcar? Então, no lugar do açúcar, a gente tem o adoçante, né? A gente tem uma junção ali da estévia, né? Que realmente nos deu ao longo dos anos, né? Porque a estévia, ela tem vários perfis. São vários tipos de estévia, né? E o desafio de você... E que é o melhor também. Melhor. Sem dúvida nenhuma, hoje, baseado nos estudos que existe, a estévia, por ser natural, ele é o melhor. Verdade. Mas você tem sensoriais, assim, muito diferente entre a estévia. Então, você adoçar um colágeno é uma coisa, você adoçar uma proteína láctea é outra, você adoçar um sorvete é outro, né? Porque quando você começa a chupar o sorvete, que realmente você começa a sentir aquele gelado do sorvete, ali já ocorre uma dessensibilização. Então, você tem que trabalhar muito bem isso, né? Porque se você trabalha com pouco adoçante, enfim, ou com um adoçante de má qualidade, você sente o doce ali nas primeiras pazinhas, né? E depois você já perde completamente, né? Porque é do próprio sorvete, do gelado, dessensibilizar mesmo ali o paladar, né? Então, assim, foi todo esse desafio, né? Mas hoje o sorvete tem um doçor fantástico, ele tem um sabor maravilhoso. E a cremosidade, que foi o grande segredo nosso, assim, a questão da cremosidade. Ah, sim, porque o sorvete cremoso é outro por isso. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu basicamente tudo que um sorvete normal tem, em termos de apresentação, né? Só que com uma composição completamente diferente. Olha só, gente, que novidade gostosa, maravilhosa. Hum, faz o que eu estou sentindo tudo isso. Não vejo a hora de experimentar. Agora, está lá no Shopping Paladio e vai ser vendido na Export. Isso, na verdade, ele é um sorvete que ele foi preparado para ser comercializado lá, né? Sim. Porque você necessita de uma máquina. Não está em outro lugar, gente. Só lá no Paladio. Isso, nós temos a loja, a Export aqui também no centro, né? Mas o sorvete, ele vai ser comercializado inicialmente lá. Por questão da tecnologia, da máquina que você tem que ter no local, né? Então, inicialmente, vai ser comercializado lá. Sim, porque até a energia, tudo é diferente, né? Diferente. Você sofreu no começo com a máquina lá, por motivo da energia e tudo. Exatamente. Então, assim, tem toda essa parte, né? Por trás do produto pronto, que você tem que deixar prontinho, planejar, né? Nossa, tem, tem. Para daí realmente começar. Eu já estou aqui se alemando. Quando estará já pronto aí para o pessoal? É, a gente já está com um projeto já de ter iniciado, né? Mas alguns detalhes fez a gente realmente adiar. Então, eu acredito que aí no início de março a gente já inicia, já. Às vezes até um pouquinho antes. Vocês vão ficar sabendo, porque eu vou falar para vocês em primeira mão. Já está liberado. Aí você pode, ó, correr lá e experimentar esse sorvete sem glúteos, sem lactose. E a guarnição do sorvete, vocês vão ver, assim, tem muitas coisas boas para você pôr ali por cima do teu sorvete, se deliciar com a família. E é muito gostoso. Por perto ali vai ter mesinha para as pessoas sentarem ou não? Vai ser de casquinha. Na verdade, assim, vai ser tudo no copo, né? Ah, no copinho. É, tudo no copo. O copinho descartável. Isso, exatamente. Melhor coisa. E assim, a gente tem uma grande vantagem ali de estar na frente da praça de alimentação, né? Ô, delícia! Então, você vai ser servido ali. E você vai ser servido e já pode se dirigir até a praça de alimentação, sentar e, né? E tomar seu sorvete aí com toda tranquilidade. Mas que interessante. É a primeira vez que você entra nessa área, assim, desse desenvolvimento que não foi fácil para você, porque você está anos nisso aí. E você já teve, assim, outras situações de desenvolvimento de alimentos ou não? Na verdade, Tamiris, na verdade a gente tem 40 suplementos registrados. E, assim, desses 40, aproximadamente 30 já foram comercializados, né? Por questão de logística, por questão de impostos, né? De exportação, local de exportação, porto, enfim. A gente fez a transferência da nossa fábrica, né? Que era em Perubal, região metropolitana aqui. Nossa, bem pertinho aqui. Para São Paulo, né? E essa transferência foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, a pandemia acabou atrasando um pouco, né? Essa retomada que a gente ia ter de lançar a nossa própria linha, né? Porque a gente tem o nosso whey protei, a gente tem a nossa creatina, a gente tem a nossa glutamina, né? Então, assim, tudo desenvolvido por nós, né? Do zero. Então, é uma outra novidade também aí nos próximos meses, a nossa linha de suplementação também. Olha só que maravilha, gente! Tudo que nós precisamos. Então, doutor Cristiano Barzon, no programa da Tamiris, trazendo todas essas novidades. e pode ter certeza que no decorrer aí do nosso trabalho, ele estará no programa falando sobre as empresas, o que ela tem de bom e de melhor para te oferecer, para oferecer para você, para a sua família, para os amigos. Porque é assim, se você vai tomar o sorvete lá, o sorvete sem glúteos, sem lactose, você é intolerante, e você gostou, ah, isso aí é claro que você vai falar para os amigos, vai falar para a família, olha, quando eu vier para o Shopping Paladio, por favor, experimente esse sorvete, porque é uma delícia. E é isso que vai acontecer. Porque quando ele falou da novidade para mim, eu tinha certeza, e tenho certeza, tenho certeza que é um sucesso, já, sem estar lá para você experimentar. Mas vocês já experimentaram, né? Sim, sim. É bem gostoso, né? O pessoal lá da Laborderm, todos já experimentaram, né? Sim, sim. Na verdade, até alguns da Laborderm brincam porque não experimentou ainda, né? Porque na verdade, assim, ele foi até comercializado um tempo, né? A gente precisava do feedback do cliente, né? Sim, sim. Para saber se o código do chocolate estava legal, se o sabor do baunilha estava legal, se estava com muito doce, com menos doce, né? Então a gente comercializou ele uma época, né? Aí depois tiramos ele do mercado para finalizar a parte do balanceamento da forma, e agora a gente vai retornar de novo, agora para ficar mesmo, né? Ele já fez a degustação. Isso, exatamente. Ele já fez degustação e eu não participei da degustação, então eu vou esperar, então vai ser lá no Shopping Paladio. E o dia que isso acontecer, nós estaremos lá registrando tudo, mostrando para vocês esta grande novidade. Porque eu falo que é uma grande novidade. E o gostoso em tudo isso é ter uma pessoa que se interesse por isso, pela saúde, porque ultimamente, doutor, há muitas pessoas intolerantes à glútea lactose. Não sei o que aconteceu. Sim, exatamente. Às vezes são problemas que você nasce com ele, mas também são problemas que você passa a desenvolver em determinada fase da vida, né? Então hoje a quantidade de pessoas que realmente é tolerante ao glútea lactose é muito grande e por mais que tenha muita coisa já para glútea lactose, alguns segmentos ainda deixa a desejar, né? Verdade, verdade. Então eu acho que vai ser um dos grandes diferenciais até em relação a isso também. Já está sendo. Essa grande novidade já é um diferencial, né gente? Doutor Cristiano, eu vou te deixar bem à vontade para você aí, se quiser falar algo para o pessoal que está nos acompanhando. Mas de antemão, fico muito feliz de você fazer parte do nosso trabalho, programa da Tamires. Nós aí estamos nos dirigindo já para o décimo sexto ano e também com muita responsabilidade de levar até vocês, telespectadores, sempre o melhor, né? E eu adoro passar novidades, gosto muito e essa, olha, das melhores novidades, eu acho que eu estou divulgando no programa, é isso gente, é o sorvete sem glútea e sem lactose que será vendido breve para todos nós lá no Shopping Paládio, na empresa, na loja Export. Fique à vontade, doutor. Na verdade eu quero só agradecer você, né? Por essa oportunidade maravilhosa e tenho certeza que é o início de uma parceria muito forte. Obrigada. E agradecer a todos que estão em casa, né? Nos assistindo. Agradecer ao Cristiano Henrique, meu filho. Agradecer a Vanessa que estão me assistindo também, minha esposa, né? Que fazem parte de toda essa trajetória. E toda a equipe. Pessoas extremamente importantes na nossa vida, família, né? E é isso daí, né? A gente vai estar se vendo mais vezes, trazendo sempre um assunto de grande importância para a população. Eu fiquei sabendo e parece que vai ter até culinária, né? Vai também. Vamos. Vamos para a cozinha também. Viu? Eu não falo como, é cheio de novidades? Então, que Deus abençoe grandemente. Lembrando vocês que a Laborderme tem todo o cuidado com você. Entrega de medicamentos no domicílio, tá? Preste bem atenção, acessibilidade para cadeirante, wi-fi, sala de espera com ar condicionado, o conforto que você merece. Em tudo isso, eles pensaram, isso é muito importante, muito bom mesmo. E a Laborderme que está aí, né? Há 34, 35 anos, no maior sucesso. Uma farmácia de manipulação com uma experiência muito grande, uma vasta experiência. Não só o doutor Cristiano, mas tem outros também farmacêuticos que estão aí atendendo você para que o seu produto chegue até você com a qualidade que você merece. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês na minha cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.